Peço a todos que fiquemos em pé e de mãos dadas com este gesto de união e esta comunhão de cérebros nesta histórica casa da cultura jurídica brasileira e maravilhosa capital do estado de São Paulo. Eu tenho a honra de declarar abertos os trabalhos alusivos ao décimo encontro brasileiro da advocacia criminal. O advogado no exercício profissional não pode ser vilipendiado. O advogado no exercício profissional não pode sofrer uma medida de busca e apreensão. O advogado no seu exercício profissional não pode sofrer uma escuta ou uma interceptação telefônica.